Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba HJTRD, e no vídeo de hoje nós temos vários produtos Boca Rosa Beauty. Temos base, temos corretivo, temos pó, paleta de sombra, paleta de contorno, batons, muitos produtinhos. E eu queria fazer uma make focada em produtos Boca Rosa Beauty, pra gente avaliar a marca. Será se os produtos da Boca Rosa são realmente bons, ou é só marketing, ou são só os fãs dela, né, que fazem muito volume, falando que os produtos são bons. Hoje, nesse vídeo, a gente vai comprovar se realmente são. Vou testar e falar tudo o que eu achei de cada produto. Então, se você quiser conferir comigo se esses produtos Boca Rosa Beauty realmente valem a pena, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar logo esse vídeo. Eu tô aqui cheio de produtinhos da Boca Rosa Beauty. A gente tem base, temos corretivo, pó, paletas, muita coisa, mas a gente vai começar pela base. Se você me segue aqui no canal, você sabe que eu já dei todas as minhas opiniões sobre a base da Boca Rosa, que é o primeiro produto que a gente vai usar aqui hoje. Óbvio que eu vou falar o que eu achei nesse vídeo aqui, mas se você quiser uma resenha aprofundada, já tem até um comparativo com a da Mari aqui no canal, pra você assistir depois que esse vídeo acabar. Vou começar aplicando ele aqui com vocês, lembrando que eu já fiz a minha preparação de pele. Eu vou aplicar a base bem rapidinho com vocês, porque como eu já gravei um vídeo, né, falando bastante sobre essa base, eu não quero repetir pra não ficar chato pra quem já assistiu. Esse aqui é o corretivo da Boca Rosa, que é o segundo produto que a gente vai testar hoje. É o corretivo líquido de máxima cobertura da Boca Rosa Beauty. Como eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas, a minha cor é a Peonia. E uma coisa que eu percebi já de cara, de diferente da embalagem da base pra embalagem do corretivo, é que a base tem um acabamento glossy, né, no plástico da embalagem, e o corretivo tem um acabamento fosco aqui nesse componente. Confesso que eu achei que deu um ar mais chique pra o produto, gostaria de ter visto esse efeito aqui na base, mas a base também tem uma embalagem bem bonita. Aplicador de corretivo é naquele modelo comum, mas ele tem um extra. Ele é tortinho aqui pra um lado propositalmente, pra ajudar na ergonomia, né, quando você estiver aplicando produto. E ele tem um buraco bem no meio, que a gente já viu em alguns corretivos, como por exemplo, o do Jeffree Star, que é bem legal, que por ter esse buraco no aplicador, ele puxa muito produto e já fica carregado, pra você não ter que ficar toda hora colocando o aplicador dentro do produto e tirando, colocando o aplicador dentro do produto e tirando. Então, já gostei disso, vamos ver como é que o produto em si performa. Olha só, depois de ter espalhado o corretivo, o que que eu tô achando? Eu imaginei que a fórmula fosse ser um pouco mais densa, por isso eu apliquei a quantidade que geralmente eu aplicaria de corretivo. Eu acho que eu aplicaria menos, porque eu consegui já essa cobertura no meio do blending, sabe? Então, eu acho que com menos esse produto já teria dado esse efeito. E também ele assentou bem rápido, ó, porque é o toque, você consegue sentir o corretivo pegajosinho, né? Mas ele não tá molhado, nem nada do tipo assim, sabe? Beleza, corretivo aplicado, vamos pro próximo produto, que assim como o corretivo, eu também nunca usei, né? Essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou usar, que é o pó facial da Boca Rosa Beauty. Esse pó aqui tem a mesma esquemática, né, de embalagem, igual os outros produtos de pele da Boca Rosa, nesse tonzinho de rosa meio nude. Acho essa identidade visual bem bonita. A minha cor é a Marmory 1, vem num potinho assim bem alto até, em comparação com outros potinhos. Deixa eu ver quanto é que vem aqui dentro. Vem 20 gramas, deixa eu comparar aqui com outros pós. Olhando aqui em outros pós da minha coleção, a maioria vem com 16, esse aqui vem com 20, que é um pouquinho a mais. E eu já vou vir direto aplicando esse pó aqui. Esse pó aqui é fabricado em três cores, apenas, da cartela de cores. Das três, essa aqui é a mais clara. Eu quase considerei pegar o intermediário, mas eu acho que realmente a minha cor era pra ser esse mais clarinho aqui, porque eu gosto de dar essa iluminada, né, de deixar o corretivo cozinhando. Eu apliquei o pó pelo meu rosto inteiro e concentrei ele mais aqui abaixo dos olhos, e vou deixar esse excessinho aqui alguns minutos, né? Pra gente não perder tempo enquanto isso, vamos passar pra o próximo item, que se eu não me engano foi o primeiro item da Boca Rosa que eu comprei lá no ano passado ainda, e eu tenho na minha coleção até hoje, que é a paleta de sombras Boca Rosa Beauty. Gente, perdoem a minha paletinha que tá completamente acabada, eu vou deixar uma foto da original aí em algum lugar, pra vocês terem noção de como ela era. Vamos começar fazendo o look dos olhos. Como eu tenho essa paleta há bastante tempo, enquanto eu vou fazendo os meus olhos, eu vou dando já as minhas opiniões pra vocês. Pra mim, a história de cores dessa paleta não é a mais interessante. A gente vê paletas por aí com tons neutros o tempo inteiro, com tons rosados e tal, preto, dourado. Mas é uma paleta que tem uma história de cores bem usável pra maioria das pessoas, porque tem muitos tons neutrinhos e você pode ir mesclando eles e criando looks básicos. As sombras são bem finas e são bem macias, elas pigmentam muito bem e elas esfumam com facilidade, que é um ponto positivo dessa paleta. Eu acho que hoje eu vou tentar usar o máximo de sombras que eu puder, então depois de ter vindo com esse inicial clarinho aqui, eu vou vir pra esse intermediário aqui bem quente. Tá vendo como essa sombra fica bonita? Eu acho essa sombra muito fácil de esfumar, gente. Vou vir aqui na sombrinha preta, né, e concentrar ela aqui no cantinho externo. E vou esfumar essa marcação em preto com esse marrom aqui. E sobre o fallout, né, que é essa sombra que tá caindo no meu rosto, é justamente um teste, porque como eu nunca usei esse boy, eu quero ver se ele vai segurar essa sombra toda e vai prevenir o meu rosto de ficar manchado. E olha, eu sei que parece que eu já usei todas as sombras disponíveis dessa paleta, mas eu vou usar o resto do resto do resto dessa sombrinha de champanhe, que eu lembro que eu gostava bastante. Esse douradinho eu vou usar pra iluminar o arco da minha sobrancelha e o cantinho interno dos meus olhos. Aqui na parte inferior dos olhos eu vou cortar, porque eu já falei tempo demais dessa paleta, mas eu vou só fazer a ordem inversa, só dos marrons. Dessa vez não vou usar o preto. Então, gente, eu avancei um pouco o vídeo pra economizar tempo. Já terminei os olhos também, colei cílios, enfim. Já estamos prontos pra gente partir pro próximo produto. Vamos aqui pra o kit de contorno da Boca Rosa. Essa paleta se chama Hashtag Copacabana. Vem na embalagem bem colorida, assim, bem na vibe que eu tô hoje, amarela e tal. E vem em três cores. Já falo de imediato que gosto bastante desse produto. Gosto muito dessas duas cores aqui. Essa aqui pra fazer o contorno primário e essa aqui pra ir esfumando depois e aprofundando. Vou pegar um pincel limpo, né, pra começar a fazer o meu contorno. Começando com esse tom mais clarinho aqui. Vou aprofundar o meu contorno usando esse tom aqui do outro lado, né. Eu usei o mais claro primeiro e agora vou usar o mais quente da paleta. Contorno do nariz, como eu já mencionei, eu sempre uso o tonzinho mais claro, não pego pesado no contorno do nariz. Então, gente, mais uma vez eu acelerei a maquiagem pra gente testar os próximos produtos da Boca Rosa, que já é o último passo da minha maquiagem, que é batom. Aqui eu tenho duas opções dos batons da Boca Rosa. Esse aqui é o Nude, que eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês. E esse aqui é o Boca Rosa Queimado. Sinceramente, tô em dúvida. O Queimado é muito lindo, ele parece um pouco com o tom da minha boca. Já o Nude, ele dá mais uma apagada. Mas como a maquiagem de hoje tá neutra, eu acho que se eu usasse o Queimado, ficaria legal. Mas o Nude combina mais. Então, eu sou uma pessoa muito indecisa. Vamos testar os dois, né, pra vocês terem as duas versões. Eu vou começar testando o Queimado, né. Olha só, essa aqui é a cor Queimado. É uma cor muito, muito, muito bonita. Eu acho que super combina com essa minha vibe amarela de hoje. Mas como eu fiz uma make neutra, não tenho certeza se eu vou ficar com essa cor. Mas é uma cor muito bonita. Eu tenho três batons com cheiro de suco, gente. Um da Bruna Tavares, um da Boca Rosa e um da Max Love. Só que o cheiro mais insuportável é o da Max Love, que ele é muito forte. O da Boca tem um cheiro, assim, intermediário. E o da Bruna tem um cheiro mais fraquinho. Acredito eu que vou acabar tirando esse batom aqui e usando o Nude mesmo, que eu acho que vai combinar mais com essa maquiagem. Olha, gente, ficou bem bonito. O outro também tava combinando, mas eu acho que pra essa maquiagem nude, esse aqui combinou mais. Vamos lá, quais são as minhas conclusões de todos esses produtos da Boca Rosa Beauty que eu usei aqui hoje? Nós vamos começar com a base, que é o produto que eu jamais falei, né, tanto nesse vídeo quanto no outro que eu linkei nos cards aqui do YouTube. Também vai estar no box de descrição caso alguém tenha interesse em assistir esse vídeo. Quanto a esse produto aqui, eu não tenho nenhuma reclamação quanto à fórmula. Eu acho que é de alta cobertura, numa textura fina. O meu único problema com essa base aqui é na questão da embalagem dela, que eu não gosto. Vocês viram aqui que a minha tá completamente usada, né? Mas essa base tem um problema no pump de que direto ele trava. Muita gente comentou lá na resenha de que, ah, mas você tem que guardar de cabeça pra baixo, você tem que dar batidinha na parte de trás da base, você tem que apertar ela no ângulo tal, 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 pra base sair. Gente, consumidor não tem que nada. Quem tem que fazer alguma coisa é a blogueira que lançou a base junto com a empresa pra corrigir o problema das embalagens. Pra mim, essa base super funciona, tanto que eu usei ela por completo. A única coisa que me incomodou nessa base de verdade foi o pump. De resto, essa base é maravilhosa. Super vou comprar outra assim que essa quarentena acabar. Inclusive, olha só o match que fica da cor da base com a minha cor, gente. Maravilhoso. Vamos pro segundo produto, que no começo eu fiquei, assim, um pouco receoso, que é o corretivo da boca rosa, né? A minha cor é a peônia. Apesar de distoar um pouco da identidade visual dos outros produtos de pele da marca por ser fosco, a embalagem é muito bonita. Gostei demais do efeito dele. No começo eu tava com medo, né? Achando que ia ficar muito escuro pra mim, mas até que não. Até que iluminou o meu rosto direitinho. Intensificou a cobertura da base, que já é alta. Eu esperava que fosse um corretivo líquido, porém que ele fosse um pouquinho mais denso, mas não. Eu realmente não me importo. Gosto tanto de corretivos densos quanto de corretivos líquidos, mas com certeza corretivos mais líquidos são mais confortáveis de se usar. Primeira vez que usei até o momento, gostei. Outro produto que eu usei pela primeira vez, mas que de fato eu me impressionei, foi o pó translúcido da Boca Rosa Beauty. De imediato eu vi que a textura desse pó aqui não era tão fina, mas de forma alguma esse pó é grosso. Mas o que fez esse pó me ganhar mesmo foi a maciez dele. Assim que eu apliquei, eu tava vendo que o meu rosto tava muito macio. Com certeza esse aqui é um dos pós mais macios, se não o pó mais macio, arrisco dizer, que eu tenho na minha coleção. No último vídeo eu mostrei esse pó aqui, que é o pó da linha Fuse da Ruby Rose. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, né, que eu tô falando, que é a resenha da base do pó da Ruby Rose, clique aqui pra assistir depois que esse vídeo acabar. Eu elogiei bastante esse pó, que ele deixa um efeito bem ameludado, mas acredito eu que preferi o da Boca Rosa. O pó da Boca Rosa é mais caro, o pó da Boca Rosa custa quanto? R$45,90, né? Mas se você estiver disposto a testar esse produto, eu recomendaria. Na minha pele deu um efeito muito bom, iluminou legal aqui abaixo do rosto. Mas de fato, o que eu mais gostei foi a textura que esse pó deu no meu rosto. Meu rosto tá muito macio. Próximo produto que eu usei aqui é a minha velhíssima paleta bem basiquinha da Boca Rosa. Como eu já falei, a minha paleta não tá com a história de cores completas, porque eu já usei bastante, né? Inclusive, já abri um outro buraco aqui nela. Assim como eu falei, a história de cores dessa paleta não me apetece tanto assim, porque ela é bem básica, mas como o próprio nome já diz, bem basiquinha. E ela é até que bem versátil pelo que ela entrega. Aqui eu usei literalmente todas as sombras, né? Exceto a rosa da paleta, que literalmente não tinha nada e também não ia ter nada a ver com a maquiagem. Mas até a dourada, ó, o brilho que eu apliquei aqui na sobrancelinha no canto interno eu consegui usar ainda. Essa sombra é bem fina, é bem macia, ela esfuma muito fácil. Se eu não me engano, ela custa R$55,00 por aí. Próximo do preço da paleta de sombras, que eu paguei R$59,90. O próximo item é a paleta de contorno hashtag Copacabana. Essa paleta aqui eu usava muito no início do canal, tanto que eu acabei com ela completamente e comprei de novo. Essa aqui é a nova, do tanto que eu gosto. Assim como a sombra, a fórmula é muito macia, muito fina e esfuma muito fácil. Esse tom aqui mais claro, ele funciona muito bem como tom de contorno pra mim. Geralmente eu só aprofundo um pouquinho com esse tom aqui mais quente, mas também nem sempre eu uso. Geralmente eu fico nesse tom aqui mais claro, porque eu gosto de construir camadas no meu contorno usando cores mais clares, em vez de usar uma cor escura, direto e esfumando, 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 esfumando. Algo que eu acho negativo é, devia existir uma versão dessa paleta aqui mais escura pra atender melhor peles negras. Esses tons aqui só atendem pessoas de pele clara ou pele média. Eu não acho que uma pessoa com uma pele escura conseguiria usar isso aqui, então a paleta de cores não é o forte da Boca Rosa Beauty, né? Porque realmente essas cores aqui não tem muito o que fazer. Por fim, vamos falar de batons, né? Tenho aqui os dois tons de batons, mostrei os dois pra vocês. Os batons da Boca Rosa são muito bonitos, a maioria, né? Tem uma outra cor, assim, que eu particularmente acho feio. A forma dos batons que eu já testei são bem finas. Eu percebi que o tom queimado tem uma cobertura maior do que o tom nude, né? Mas ainda tem uma cobertura alta, né? Não dá de ver a pigmentação natural dos meus lábios. E em geral, uma coisa que eu admiro na Boca Rosa Beauty, né? Nessa linha de produtos é o conforto. Acho que a textura da base é agradável, acho que a textura do corretivo é agradável, do pó é agradável, as sombras são macias, o pó é macio. Então realmente, até o momento não teve nenhum produto que eu não gostei, exceto pequenas características, como por exemplo, o acabamento do interior das paletas, que é difícil de limpar, por exemplo. Essa aqui que é nova, ainda eu consigo limpar, sabe? Direitinho. Mas essa aqui que é velha, já tem mais de um ano, não tem o que fazer, tipo, ela é toda manchada e isso é culpa do acabamento do material do interior, né? E a questão do pump da base, que isso já foi discutido no vídeo passado, já tem um comentário fixado lá. Mesmo que alguém tenha endereçado o problema, seja blogueira ou marca, não é muito difícil fazer um estudo de caso em cima disso, corrigir isso no mesmo produto, continuar vendendo normalmente. A gente já viu várias outras marcas fazendo isso, não preciso nem citar. E acredito que concluímos. Então é isso! Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se você teve uma experiência parecida ou então muito diferente, né? Porque vai que você não gostou, comenta aí embaixo e conta a sua experiência, conta o que aconteceu, se você gostou ou se você não gostou, pra gente ajudar todo mundo que quer comprar esses produtos, né? Mais uma vez, eu preciso lembrar, porque tem gente meio lerda na internet, né? que eu não sou associada de forma alguma com nenhuma blogueira citada nesse vídeo. Minhas resenhas não têm nada a ver com a vida pessoal ou o caráter de nenhuma blogueira, não somente da Boca Rosa ou de qualquer outra blogueira que eu já falei aqui nesse canal. Julgo apenas os produtos e pra mim, todos funcionaram muito bem. Vocês estão vendo aí na câmera, né? E é isso aí! Funcionou pra mim? Se funcionou diferente pra você, comenta aí embaixo pra gente saber. Considere me seguir nas minhas redes sociais, eu sou arroba.hjtrd no Instagram, Twitter e TikTok. Tem muito conteúdo de maquiagem nas minhas redes, principalmente lá no Instagram. Lá sempre tem stories, tem fotos, tem vídeos novos, videozinhos de maquiagem, que eu sei que vocês adoram, então vai lá conferir, é em arroba.hjtrd. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finalzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas Pedro Negri